Uma ferramenta como o Lifecycle Canvas entra para dar suporte à ação e fazer com que os estrategistas possam realmente coordenar os projetos e possam fazer com que eles efetivamente sejam realizados. A realização dos projetos é a certeza de que o objetivo estratégico vai ser cumprido. Então, quando se pensa em meta estratégica, os projetos dão vida a isso.